Veste o saia Nem água descendo a ribanceira Fogo subindo a ladeira Quando vejo uma mulher Do jeito que tem mulher Por aí sem compromisso Se eu ficar aqui sozinho É um grande desperdício É mais fácil um avião Decolar de macharré Do que me ver no bailão Sem cachaça e sem mulher Veste o saia O zobrinho tá na minha O meu negócio É chamego e cafuné Sou que nem água Descendo a ribanceira Fogo subindo a ladeira Quando vejo uma mulher Sou que nem água Descendo a ribanceira Fogo subindo a ladeira Quando vejo uma mulher Mulher brava e brinquenta Se provar do meu veneno Deixo ela bem molinha Igual jornal no sereno Eu não dou tiro no escuro Nem murro em ponta de faca Tô sempre em cima do trem Igual o rabo de vaca Veste o saia O zobrinho tá na minha O meu negócio É chamego e cafuné Sou que nem água Descendo a ribanceira Fogo subindo a ladeira Quando vejo uma mulher Veste o saia O zobrinho tá na minha O meu negócio É chamego e cafuné Sou que nem água Descendo a ribanceira Fogo subindo a ladeira Quando vejo uma mulher Sou que nem água Descendo a ribanceira Fogo subindo a ladeira Quando vejo uma mulher Música